Fala galera, vídeo de hoje, um balanço da minha fratura depois de dois meses de tratamento. Pra quem não sabe, no dia 12 de novembro, eu caí de bicicleta, escorreguei com a roda dianteira, descendo aqui a estrada da Vista Chinesa. Foi tudo muito rápido, não tive tempo de reação, caí, eu não caí nem sentado nem de lado, porque na diagonal e quebrei o colo do feno. Então como hoje é dia 13 de janeiro e ontem, domingo, dia 12 de janeiro, eu fiz 60 dias ou dois meses do acidente barra cirurgia, que foi no mesmo dia. Eu resolvi fazer um balanço. Eu notei aqui algumas datas e vou comentar pra vocês algumas coisas que aconteceram nesse período. Eu vou mostrando aqui algumas imagens que eu tiver de acordo com o que eu estiver falando. Como eu falei pra vocês agora antes da vinheta, no dia 12 de novembro, eu caí, quebrei o feno. Depois que eu caí, eu consegui, eu tava sozinho, acho que isso foi, isso é um erro, né? Eu tava pedalando sozinho e num horário que tinha pouca gente pedalando. Eu lembro que eu tava lá pedalando, subindo e descendo, eu cruzei com três pessoas, sendo dois ciclistas e um corredor. E o aprendizado que eu tive na prática foi não fazer, quando pedalar sozinho, fazer isso em horário de muito movimento, onde tem mais gente pedalando, onde você for pedalar. Então esse é o primeiro aprendizado. segundo, eu tava pedalando num dia que tinha chovido da madrugada toda, tava muito úmido, tinha muita folha no chão, né? E isso pode ter sido primordial pra minha queda, que aconteceu a fratura. Bom, depois que aconteceu isso, eu consegui pegar o celular, não caiu da minha camisa, do bolsinho atrás da camisa. Eu dei sorte que eu caí num ponto onde eu consegui sinal e eu consegui resgate. Então, assim, outra coisa importante, né? Celular tem pontos que pega, tem pontos que não pega, principalmente lá na subida da floresta da Tijuca. Então, outro ponto importante pra caramba, né? Celular, sempre levar celular, ou pelo menos levar, se eu tiver aquele outro sistema de GPS que pega independente do celular, ainda é mais legal levar, é mais seguro ainda. Bom, enfim, caí, né? Quebrei, consegui o resgate, fui pro hospital, fiz a cirurgia, coloquei três parafusos, né? A fratura foi no colo do femo, que não é exatamente na cabeça do femo, nem lá embaixo no meio do femo. É exatamente o que liga a cabeça do femo ao restante do femo e o pessoal chama de colo. E foram três parafusos. Depois disso, fiquei no hospital mais uns dois, duas noites, né? Na verdade, a noite, o primeiro dia, a primeira noite foi a cirurgia, no dia seguinte eu acordei no hospital bem, dormi ainda mais uma noite pro hospital, fui pra casa e aí começa aquela coisa, né? Dormir no hospital, você tá super bem medicado, né? Tá num ambiente assistido, toda hora vem alguém te perguntar alguma coisa. E as duas noites que eu dormi no hospital foram bem dormidas, por incrível que pareça. A terceira noite que já foi em casa, nossa, eu dormi mal pra caramba. Por quê? A cama do hospital é durinha, você regula ela, né? Tem aquela inclinaçãozinha de perna, né? Inclinação de costas, é super confortável nesse sentido. E por ela ser mais durinha, você não afunda tanto no colchão. Aí eu vim pra cama de casa, a cama de casa não tem essas regulagens todas, e ainda é macia. E aí começava aquela coisa de posição pra dormir. Eu gosto de dormir de lado. E aí quando eu virava pro lado da fratura, eu acordava com dor, né? Mesmo medicado. A minha ideia foi tomar sempre a menor quantidade possível de remédio pra dor, né? Pra você... Primeiro, pra você ter sempre um alerta, ó, isso aqui tá quebrado, tá doendo, você não pode mexer, né? Porque eu, como adulto, não fui engessado, né? Se fosse uma criança, certamente seria engessada, porque não pode ficar se mexendo, não pode apoiar no chão. E aí é aquela hora, né? Se você tá super medicado, você não sente dor, você pode acabar cometendo um movimento ou um apoio, alguma coisa que não pode ser feito. Então, eu... Pelo menos eu sei que eu sou hiperativo, né? Eu sou super hiperativo, super redundante, né? Mas vocês entenderam. Eu fico mexendo toda hora, então eu achei importante sentir uma dorzinha pra ficar lá te lembrando, né? Tipo aquele bonequinho que fica no ombro, que você não pode se mexer. Então, vencido aí esses primeiros dias de conseguir uma forma de dormir e inconscientemente não virar e tal, isso aos pouquinhos foi passando. A dor também foi diminuindo, né? Mesmo com a saída da medicação completamente, a dor foi diminuindo. Dez dias depois eu fui no consultório do ortopedista que me operou pra tirar os pontos. Ah, que foi o Marcos Serra. E tiramos os pontos, tudo tranquilo com a cicatriz, tudo belezinha. Dez dias depois já tava dormindo melhor e tal, não tava tendo dor de cabeça e a gente fez um raio-x pra saber como é que tava esse período, né? De dez dias de acompanhamento, se tinha deslocado a fratura alguma coisa, não aconteceu nada, perfeito, fratura no local. Depois disso, começa a questão, eu precisei colocar uma meia de compressão. Em algum momento aqui eu vou colocar essa imagem. A meia de compressão, ela é super importante por quê? A cabeça do fêmur, ela é super irrigada, né? Então quando você quebra algum osso ali naquela região da bacia, em função do microenrigamento da cabeça do fêmur, em função da fratura, a musculatura, tudo trava, né? E aí você pode ter problemas com circulação sanguínea. Pode ter problema também com circulação sanguínea no pé, que foi mais o meu caso. E aí existe o risco de trombose. Então eu tive que tomar anticoagulante e usar a meia de compressão. Por que acontece? O pé começava a ficar um pouco inchado, muito avermelhado, nada, né, demais. Mas, por exemplo, se eu ficasse com o pé pra cima o tempo todo, isso não acontecia. Mas como se, pô, ficar o pé pra cima o tempo todo é um saco, né? E aí botar o pé pra baixo um pouco te ajuda a relaxar. E tem que botar a meia de compressão, porque senão o sangue arterial, o sangue venoso não tava subindo por conta de ter, né, estreitamento de vaso. Então você bota a meia de compressão, toma o anticoagulante pra afinar o sangue e não ter problema de fazer coágulo. Até porque o coágulo é o risco. Se você tem um coágulo, né, na trombose, pode causar uma trombose em algum ponto. Na pior das hipóteses, esse trombo, esse coágulozinho de sangue pode causar um problema até na tua cabeça, né? Aí você tem um AVC. Então existiu esse cuidado durante pelo menos 30 dias. Tomei anticoagulante, usei muito a meia. Depois disso eu até parei de tomar o anticoagulante, continuei usando a meia um pouco, até por conta do medo. Mas aí você começa a acompanhar melhor. Você tira a meia, bota pra baixo, vê como é que tá. Se o pé tá ficando muito vermelho, se tá ficando inchado. E aí conforme eu fui sentindo a necessidade de usar menos a meia, eu fui tirando ela aos poucos. Hoje em dia eu tô completamente sem meia, afinal tem dois meses. Bom, 6 de dezembro eu voltei pra fazer mais um raio-x de acompanhamento. E aí tudo tranquilo pra consolidação da fratura. E já me prescreveu fisioterapia. Escreviu 10 sessões de fisioterapia. Comecei a fazer fisioterapia, super tranquilinho, alongamento, né? Aquela coisa dentro da sua mobilidade, dentro da sua capacidade de não sentir dor, porque sentir o dor tá errado. Então, alongamento, um bem de leve, nada muito forçando nada. Comecei a fazer o exercício de bola, de elástico e também o exercício de movimentação. E aí aquela coisa, né? Bolinha, super tranquilo, tô fazendo até hoje. O elástico também, agora já tô com um elástico mais resistente. Nisso era um elástico bem fininho. Então, agora que já tá um pouquinho mais forte, já é um elástico um pouco mais duro, mais resistente. Já tô fazendo exercício com a caneleira de um quilo. E aí também já, os exercícios antes eram exercícios numa espécie de um apoio no triângulo, né? Eu só levantava a perna do joelho, né? Pro pé. E aí agora eu já tô fazendo sem esse triângulo e eu levanto a perna direto, né? Esticada. Já é um avanço, né? Esse exercício já puxa mais da musculatura e um pouco mais da articulação, mas nada demais. E a última notícia, né? O último dia de consulta, ele já me prescreveu mais 10 fisioterapias, porque aquelas primeiras já acabaram. Vou começar agora, essa semana, a 11ª. E aí veio a boa notícia, né? A fratura agora, ela apresentou já uma calciucação ainda mais firme, né? E ela trabalhou um pouquinho. O que acontece? Ele explicou que ele colocou uns parafusos com rosca na ponta e o corpo do parafuso é liso. Então, o que acontece? Esse parafuso deixa a estrutura óssea dar uma colapsada. Quer dizer, ela faz isso aqui assim, ó. Pum! Ela junta um pouquinho melhor. Pum! Faz isso. E aí, como o corpo do parafuso é liso, o parafuso agora ficou tipo 1 milímetro, 2 milímetros, né? Para fora, porque o osso pum! Aderiu, colou melhor, né? Isso já era esperado. Por isso que ele colocou um parafuso com rosca só na ponta. E aí, a melhor notícia, na minha opinião, é o seguinte, é que não deu diferença de perna. Se eu estiver com alguma diferença, ela deve ser da ordem de um ou dois milímetros, né? Mas eu conheço gente que já quebrou o fio em três partes e tem meio centímetro de diferença de uma perna para outra por causa de acidente de bicicleta. Então, tô contente pra caramba, porque um, dois milímetros, né? Se, assim, no olho não dá nem para perceber, ele me examinou no consultório e realmente ficou legal. O alinhamento dos pés também ficou legal, né? Porque é aquele esquema, né? Quando você deita na cama de barriga para cima com as pernas soltas, seus pés ficam um pouquinho processinho para o lado, né? Ninguém fica retinho, né? Então, pode acontecer que depois de uma fratura dessa com a minha, uma perna ficar um pouquinho mais aberta, um pouquinho mais fechada. E no meu caso, se existe diferença, também existe, de repente, de um ou dois milímetros, porque os pés continuam assim. No olho, você vê que eles estão no mesmo ângulo. E tem gente que no olho você percebe que ele tá fora do ângulo. Então, assim, legal. Mais uma vez, uma notícia boa no meio do caminho dessa, dessa consolidação toda, né? E agora eu vou ter uma próxima consulta marcada para o dia 11 ou 12 de fevereiro. Não anotei aqui, agora eu já esqueci. Mas é em fevereiro, tá na minha agenda. Vou receber um lembrete para fazer essa outra consulta com 90 dias. Mas eu achei importante fazer, né, esse apanhado aqui de 60 dias para vocês, né? Apesar de hoje ter 61 dias, achei legal. Nesse meio caminho aí, eu também vi um vídeo no Pedaleria, do Kleber Anderson, que também teve a mesma fratura, mas ele não teve, talvez, sorte como eu tive, né? Ele teve problemas... Ele teve exatamente a mesma fratura, colocou só com dois parafusos, só que ele teve uma bactéria óssea e aí o tratamento dele... Eu tô com 60 dias, ele deve estar com 120. Então, assim, outro dia eu vi um vídeo dele no Instagram, girando no rolo. Pô, fiquei feliz pra caramba, porque o caso dele realmente se complicou muito mais que o meu e ele ainda existe... No caso dele, ainda existe a hipótese de precisar cortar a cabeça do filme e botar uma prótese. Então, assim, desejo para ele que isso não aconteça, que a recuperação dele é de agora em diante, que ele precisou tirar os parafusos, precisou fazer nova cirurgia, precisou tomar um monte de antibiótico, mudou o antibiótico... E ver ele rodando no rolo fixo, né, quase que não sai, foi uma surpresa bem grata, né? Porque agora é torcer que a circulação dele e a irrigação na cabeça do fêmur esteja preservada, funcionando bem, pra ele não precisar tirar a cabeça do fêmur e botar uma prótese, porque seria mais uma terceira cirurgia e é mais invasiva ainda, porque é muito complicado. Botar parafusinho... São dois cortes desse tamanho assim. Eu tô com dois cortes na coxa, assim, um aqui, tipo, menos de 5 centímetros um outro. Então, no total, não tem nem 10 centímetros. É super curtinho. Ele deve ter feito a mesma coisa quando colocou os dois parafusos. Pra tirar, já não sei, mas com certeza pra colocar a cabeça do fêmur é um corte muito maior, a cirurgia é muito mais invasiva. Aí já é uma cirurgia que talvez precise de transfusão sanguínea, é um negócio muito mais complicado. Então, Kleber, de coração, desejo que você não tenha mais dificuldades. Acho que você já teve dificuldade demais. Vendo o seu caso, tô vendo que eu tô tendo sorte, não tenho problema, tá tudo evoluindo da melhor forma possível. A questão mesmo é paciência. Acho que paciência realmente é uma virtude. E nessas horas a gente tem que agradecer e ficar bem e pensar que no futuro vai dar tudo certo. A minha perspectiva é 100% de recuperação, é voltar à vida normal. Então, é isso, galera. Já tô aqui até um pouco emocionado, porque tô vendo que as coisas estão evoluindo bem pra mim. Fico contente por isso. Agradeço pra vocês pra caramba aí as mensagens todas de preocupação, de acompanhamento. Teve gente que veio pedindo informação pra mim ao longo das últimas semanas que eu não falei muita coisa da minha lesão, da minha fratura. Então, tenho que agradecer o carinho todo de vocês e toda a preocupação. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Um abraço. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.